olá amigos sejam bem vindos de volta ao meu canal neste tutorial vou vos ensinar a clonar uma instalação do windows de um disco para o outro neste caso eu comprei um ssd de 240 gigas porque o que tenho no computador de momento é um de 120 gigas e está muito cheio já não tenho quase espaço livre portanto precisam de um cabo para poderem ligar o vosso disco ao computador estes cabos eu comprei no ebay e é relativamente barato se comprarem cá numa loja em portugal possivelmente vão pagar uma pastilha muita massa por isso vejam no ebay vejam no aliexpress etc o disco não tem que ser ssd podem clonar qualquer instalação do windows num disco mecânico ou um disco eletrónico um solid state drive eu a primeira tentativa que fiz pensei bem isto vai ser mais rápido eu ligo já diretamente aqui pela ficha exata mas convém ali é o o a data de 128 gigas o meu windows 10 e eu pensei bem ligue já que o outro e vai ser muito muito rápido acontece que o programa que eu vos vou mostrar não gostou do disco novo estar ligado aqui desta forma e eu acabei por ligá-lo pelo primeiro cabo que vos mostrei no início do vídeo ok isto é como vocês instalam um solid state drive no vosso computador é tão simples quanto isto eu nem isto tenho presos porque estou sempre a trocar estou sempre a fazer experiências e como vos disse pronto isto estava um erro eu fui ao google a procura e não encontrava nada a explicar e então lembrei-me de experimentar e fazer a instalação então pelo dito cabo USB 3.0 pela ligação USB 3.0 portanto a pen que tenho ali metida no computador é onde o OBS está a gravar este vídeo que vocês agora vão ver portanto o programa que nós vamos usar é gratuito e é um macrium reflect isto ficou preto foi do OBS ok portanto temos aqui na parte superior o meu atual disco 128 gigas o a data e vamos selecionar aqui o novo o de 240 vamos apagar todas as partições que tem para ali ok ok temos que apagar tudo primeiro e agora o que é que temos que fazer temos que arrastar para aqui primeiras mais pequenas para quê porque esta parte maior que vai sobrar nós vamos ter que ajustar para aproveitar tudo portanto clicam ali e esticam tudo para a direita ok assim vamos fazer aproveitamento total do SSD depois clicamos next vemos se está tudo bem se está tudo bem se este é o disco de origem este é o destino clicamos em acabar aqui desmarcamos a de baixo porque só queremos fazer isto de uma vez clicamos next e depois podemos ir beber qualquer coisa e comer porque isto vai demorar um bocadinho ainda que seja um solid state drive se for um disco mecânico vai demorar ainda mais tempo mas pronto o processo corre mesmo muito bem eu vou acelerar o vídeo por momentos não acelerar vou cortar aqui partes para isto ficar mais curto para não estarmos aqui à espera obviamente do todo o processo vamos só deixar chegar aqui ao 0 ou 1% porque como já tinha dado erro eu fiquei com medo se calhar também não vai dar mas não começou a dar e digo-vos que funciona maravilhosamente portanto não precisamos de software pago este é gratuito é espetacular portanto isto funciona funciona desta forma funciona sem espinhas ficou o sistema operativo igualzinho ao que eu tinha arrancou à primeira sem espinhas como estou a dizer portanto se este vídeo vos ajudar não se esqueçam de me ajudar também deem like no vídeo fico muito agradecido se não gostarem carreguei no botão não gostei porque portanto ele acabou de colunar o disco temos uma cópia exata do disco que eu tinha no meu computador só que agora em vez de 128 gigas tenho 240 gigas ok pronto está aqui a colunagem feita então como vocês podem ver ali no meu primeiro disco está vermelho só tinha ali um bocadinho de espaço branco estava mesmo vejam bem não é o espaço livre que eu tinha ali 1 giga tinha 4.78 gigas o que não é muito ok estivemos a trabalhar fecheiros 4k e não sei o que não é mesmo muito portanto vamos desligar o computador e vamos arrancar com o disco novo agora bem então vou desligá-lo daqui a pen como vos disse foi para usar o OBS para gravar os fecheiros para editar no sistema operativo eu edito os vídeos em Mac em Eintosh neste computador que estão a ver mas em Mac portanto vamos então tirar o vídeo o SSD antigo o de 128 e vamos colocar o que acabámos de clonar ok apanhei este em promoção não vou fazer publicidade mas comprei numa grande superfície e é um preço interessante cerca de 35 euros 240 gigas 35 ou 37 já não tenho a certeza portanto isto cada vez está a descer muito o preço dos SSDs e se ainda não tem troquem vocês vão ver o vosso computador voar parece que tem um PC completamente novo faz toda a diferença para um disco mecânico se não tem mudem vale mesmo a pena o tempo de vida que vocês vão ganhar antes esperavam que o computador fizesse alguma coisa é abismal vamos ver agora então o boot do meu computador quantos segundos demorou ok aqui está ele portanto eu agora de fazer o login vocês não vão ver e tenho aqui o meu computador espero que tenham gostado do vídeo deixem o vosso like adeus e até ao próximo e aí